E nós vamos falar agora com o nosso secretário de educação aqui do município, Vitor Peloso Ele também é professor e sente com muita profundidade toda a necessidade da nossa educação Secretário, importante ação aqui hoje do Avança Caneta, trazendo de novo para a população O atendimento na localidade, no bairro do cidadão, facilitando esse acesso Com certeza, Lendo, obrigado pela cobertura Essa região que é uma região importantíssima do Senador Caneta, que é a região da Vila Galvão Que contempla o Nova Morada, logo ali depois da Geo 403 Trazer todos os serviços para a comunidade, é muito importante para essa comunidade aqui E no caso da pasta da educação, nessa gestão, nós vamos reformar todas as cinco instituições dessa região Nós reformamos o João Pereira, ali no Nova Morada Estamos terminando a ampliação de seis salas, o CMEI do Teófilo, Nova Morada também Iniciamos a obra do Elias Rocha, ela vai retomar e vai ser terminada ainda esse ano Cinhazinha, ali mesmo já está sendo trocada a calha e todo o telhado que deu problema E nós temos também um processo para reforma E nós vamos iniciar a quadra aqui do Irmã Catarina e terminar essa região aqui Com chave de ouro nessa gestão ainda do Fernando Filoso, reformando todas as escolas dessa região Muito bem, e é isso que é importante, né? Aquilo que é preciso ser corrigido está sendo corrigido Aquilo que precisa ser reformado está sendo reformado Conte com a Alô TV, sempre que nós encaminhamos lá para vocês qualquer reclamação Vocês atendem de pronto E vamos pensar em breve um quadro semanal lá Da educação na nossa programação Para trazer a informação para o nosso município Estamos dispostos sim a sempre passar as informações transparentes para a população Pode contar com a Secretaria de Educação e Cultura Que a gente faz esse quadro lá na Alô TV, sem problema Secretário, obrigado Já ganhou o copinho aqui da Lúmina e da Alô TV Já preencheu o cupomzinho ali Cadê o cupom? O cupom agora ali, ó E se o secretário for sorteado Ele vai doar para Pestaloz a moto, combinado? Combinado